Avôs. Mais avôs. Típico. Começámos aqui com o noodles. Isto é o que eu vou experimentar agora. Temos aqui outros noodles, alimentos, café e água. E aí temos a fazer ovos mexidos e ovos normais. Não é que sítio giro este? É muito, 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 muito. O meu cabelo conforme as vídeos vai ficando mais encaracolado. Está muito, muito quente. Dá uma idade. Já estou em memória, não estava em malvão, na câmara, de todo o lado, mas pronto, é esta a minha visão. Wind! Estou agora na Catedral de Manila, está aqui, assim, para conhecer por dentro. Gosto muito destes carrinhos aqui, eu não sei o nome. A oitava construção construída com a Catedral, que foi destruída várias vezes. O quebrou o dom? O quebrou o cobrou. O comando, olha o minuto de milhares. O quebrou o pão, eu não tenho dúvidas. A palavra, a menina a menina, o quebrou o pão com o palma. É verdade. A menina a menina, a menina, o quebrou o tiro. O quebrou, o quebrou o rosto de balão? Oh, meu Deus! Vamos ao primeiro control, bora viajar E já fiz umas comprinhas Perdi-me, é isso, depois mostrem companhias Já estou há três horas no aeroporto, já fiz check-in agora Fui a casa banho, tomaram um banho de toalhitas e trocar de roupa Para começar esta viagem, esta aventura, 27 horas me esperam viajando Já passei então o check-in, a imigração e agora, the trick, bora lá Vejam que a foto, então, deu antes do check-in E agora, é o fim Lisboa me espera amanhã, daqui a mim o território E agora, é o fim E agora, é o fim Olá pessoal, olhem, desculpem não ter gravado, mas a culpa não é minha Eu estive sem memória durante imenso tempo, agora, tipo, apaguei as poucações Todas que tinham telemóvel para conseguir falar com vocês Eu já estou no Dubai, já fiz montes de horas de viagem Tive seis horas no aeroporto de Manila Depois, fiz sete horas de viagem até o Dubai E dez horas de escala Eu consegui libertar um bocadinho de espaço Eu vou tentar gravar um bocadinho para vocês De como é que é aqui o aeroporto Para vocês também conhecerem, está bom? Bora lá Eu estou no Terminal 3 Que é o Terminal dos Voos Internacionais Eu fiz estas viagens todas com Emirates Por isso é que está Emirates por todo lado Porque aqui é só Emirates, só voos de Emirates E pronto, é isso Para já Eu já estou no Dubai desde as três da manhã Por isso eu já fui a voé de lojas Fui aqui à Boots E eu depois então vou fazer um vídeo com compras Porque, assim, nesta viagem eu fiz bastantes compras E foi tudo, não, tudo, tudo não Mas foi quase tudo nos aeroportos Para vos explicar Eu durante este tempo que estou aqui Podia ter saído, podia ter ido conhecer Dubai Mas eu iria visitar sozinha E eu não queria muito fazer isso E depois também, como eu estou bastante cansada Acho que não seria muito produtivo Acabei por decidir ficar aqui no aeroporto Ainda tenho mais quatro horas Não, quatro horas e tal pela frente Mas está correto, tudo bem Eu ainda vou tentar descansar um pouco Ainda não consegui dormir um único minuto aqui Mas vou tentar descansar um pouco E depois vamos vendo É isso Vou partilhar um tudo com vocês Beijinhos Só eu Estava a gravar para vocês E entrei na errada As minhas cenas aqui Ainda bem que ninguém me conhece Meu Deus Quem é que mandou arranjar a memória no telemóvel Que agora não me cabe, né Eu já fiz amigos aqui no Dubai No aeroporto Tipo, três Dois no voo Ou seja, mais dois Três mais dois, cinco Ainda sei contar Com a minha cabeça ainda está a dar aqui para contar Já não está nada mal Por isso, olhem Não sei A gente faz amigos em qualquer lado E eu não falo inglês assim bem, né Imaginem se eu falasse inglês bem Ou eu fazia Que é mais france O que é que eu digo sobre as letras daqui? Nem sei o que é que eu digo Eu não percebo uma Ainda bem que eu percebo minimamente de inglês Que se não, então eu não ia perceber nada O que é que as pessoas prescrevem para aqui Este aeroporto é o sexto ou o sétimo maior do mundo Ele tem imensa, imensa, imensa coisa dele Este é um mega shopping Ambuante Só que não Há paradigma Mas sim, é um mega shopping Ele tem imensa coisa Tem um hotel dentro Tem massagens Tem imensa, imensa coisa Ah, tem também uma zona só para as crianças brincarem Vou lembrar de mais, mas tem tipo uma cascatazinha Estão bem numa zona Aqui por exemplo tem massagens Sítio de massagens E atrás também tem sítio de massagens E assim A FIFA tem aqui muita coisa Tem tipo um stand só deles Depois tem também um sítio que é onde eles têm os jogos O playground Por isso E já, estou impressionado Estão imensos restaurantes super giros Vão lembrar de eles Vou gastar esta nota de 10 É por isso que vou vos mostrá-la Já que depois não a vou ter Uma dica Quem entrar fotos sozinhas Uma coisa aqui Põem aqui nesta parte E tiram fotos Eu já tomei o meu banho Entre aspas Coisa camisola que comprei hoje E vou levar Uma camisa assim mais tapadita E para lá então Para a beira da porta de embarque E até faltam duas horas e tal É isso Estou agora na zona de restaurantes São mesmo muito, 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 muito simpáticas Há uma tabola que tem que estudar Almoede Para eu mandar Para eu mandar É É É É É Já cheguei a Portugal Não me sou nada, mas é isso. Foi com a minha amiga que me tem soldados. E agora vamos lá ver como é que eu vou chegar. Eu vou fazer-nos para dormir. Beijão! Já estou no Oriente, vamos lá ver o que está a correr. Alho pessoal, vou finalizar por aqui o vídeo da viagem. Já estou aqui com uma camisola de Filipinas. Vou começar agora então a trabalhar. Queria-vos dizer então que houve muitas partes que eu não consegui gravar porque fiquei sem memória. Então, eu basicamente tive dois dias inteiros a fazer viagem. Até mais um bocadinho que dois dias. Mas já estou em Portugal, já está tudo certo. Já estou assim mais descansada na casa nova. Ou seja, já podem ficar assim a ver algumas coisinhas novas aqui. que aconteceram durante a viagem. Mas basicamente correu tudo bem. Eu tive umas cabas a 10 horas no Dubai. Com as imagens todas que vocês já viram. Deu para passear bastante e conhecer o aeroporto de Dubai. Fiz algumas compras que depois vou gravar para vocês. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esta aventura comigo. Foi uma aventura muito boa. Eu sinceramente adorei esta viagem. Apesar que teve muitos altos e baixos e muitas situações. Mas foi uma viagem que me fez crescer muito interiormente. Desenvolvi-me muito. E espero que seja uma viagem que eu tenha aprendido mesmo muito para a vida. Eu acho que sim. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam então do vosso gosto. Inscrevam-se aqui em baixo no canal se gostam deste tipo de vídeos. E se querem acompanhar mais sobre as viagens que eu vou fazer. Eu tenho outra marcada para breve. Por isso vocês depois também acompanham tudo. Espero muito que tenham gostado. E vemo-nos em breve. Beijinhos. Deixem-me também nos comentários alguma situação que vocês gostaram muito. E também algum sítio que vocês me recomendem para a próxima viagem. Digam-me tudo nos comentários. Beijinhos.